Na BR-259, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção e capotou na rodovia. Além do condutor, outras quatro pessoas viajavam no veículo. A mãe dele, que morreu no local, e três pessoas que ficaram feridas. A mulher, o filho de 11 anos e um homem. O acidente foi no quilômetro 357, entre as cidades de Sabinópolis e Serro. É, trecho também pródigo e acidente, né? As vítimas feridas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas ao hospital da cidade de Goiães. Tá aí, né? Gente, bastante cuidado nas estradas, gente. Que tanto de acidente que tá acontecendo, gente?